Dos monstros do passado, chega uma nova geração dedicada a reverter o mal, feito nos seus antepassados. Sob a liderança de ninguém menos que o Conde Drácula, também chamado de Grande Dê, três adolescentes formam o extraordinário grupo conhecido como a Família Drácula. Com seus poderes especiais, eles podem se transformar em monstros poderosos e usar suas habilidades contra todos aqueles que fazem o mal, especialmente o diabólico Doutor Terror e sua gangue de renegados. Sapão, Mosca, Múmia e Vampira. Um grupo conhecido como Ocre, organizações das empresas ordinariamente desagradáveis. É o certo versus o errado, o bem contra o mal, a gentileza em oposição à brutalidade. É essa a dedicação do extraordinário trio, Frank, Lobão e Drácula. A Família 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 Drácula.